Se algum dia te encontras comigo, por aí sorrindo, em vez de chorar Sei que vais falar e até perguntas qual é o motivo E depois do meio da conversa, sei que eu nada peço, falo sem voltar E entre beijos de arrependimento, falo os meus sentidos Houve momentos quase que me reum, mas o sentimento traz também a dor Essa dor que não me faz mudar, o verso do que eu digo Eu mudei, já não sou mais aquele com quem tu brincavas e rias de mim Eu mudei, deixei de ser o homem que tu sempre usaste Eu mudei, já não volto a perder-me nas tuas palavras como sempre fiz Eu mudei, desde que tu me deixaste seguro Se algum dia me vês por acaso, com alguém ao lado, com o olhar de lixo Sei que vais fazer com o que te vejo, por aí ter contigo Eu mudei, já não sou mais aquele com quem tu brincavas e rias de mim Eu mudei, deixei de ser o homem que tu sempre usaste Eu mudei, já não volto a perder-me nas tuas palavras como sempre fiz Eu me mudado, já não velho eu mudei, deixei de ser o homem que fiz Desde que tu me deixaste seguro Tu fizeste tudo o que hoje eu sou E eu aprendi contigo E agora é tua minha dor E é meu o teu sorriso Porque Dom é um mundo Eu não vou mudar Eu não vou mudar Já não fui mais aquele com quem tu brincavas e rias de mim Eu não vou mudar e deixei de ser o homem que tu sempre usaste Eu não vou mudar Já não vou te perder nas tuas palavras como sempre fiz Eu não vou mudar Desde que tu me deixaste Eu não vou mudar Eu não vou mudar Já não vou te perder nas tuas palavras como sempre fiz Eu não vou mudar Desde que tu me deixaste Eu não vou mudar Eu não vou mudar Eu não vou mudar Eu não vou mudar